Ta Deixa eu ver como é que ta o Biro aqui Oh Será que eles saíram, mano? Será que... Nossa, machu, velho Ei Spar que deu tempo deles, mano Virar? Hã? Virar que deu tempo deles? Aparentemente, sim Ta com maior cota já? Pra caralho Ah, a gente só pode dispar então Foda Caralho, mas eles ta brisando aí Que nem te matar qualquer fita É, os cara é atentado, né mano Foda Diabinho falando no ouvido deles Cipar aqui o dia inteiro, ta ligado? A inveja Tem muita inveja aqui dentro também Foda, é foda Isso agradece Os cara voltaram, eu devolvo Isso mesmo, cara A ambulância ta chegando aí, Cipar Tem alguém morto aí por aí? Não, eu que to fudido mesmo Na merda Salve Coringadas Coringa faz um pix de mil pra mim Caralho, ta tendo um pix de mil? Salve Coringadas Ta tendo um pix de mil, mano É donation que ele veio fazer aqui na live? Como é? Nice, mano Vambora Da hora ta participando desse novo quadro aí Onde o Coringa doa dinheiro pros streamers, mano Feliz ele ta participando aí Let's go Não Não é ambulância ainda Foda 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 sério. Vocês não me levam a sério. Vocês não me imaginam estudando. Tá tudo bem. Tá um. Vamos pra uma colaboração. Um soco, o pai tá na vala. Não vai ter jeito. Sabia lá. Acho que não tem não, hein, mano. Não consigo descartar nada. Essa faca aqui é muito. Abre aí, mano. Vou abrir pra tu. Vou botar referente ao BO6250. Entrar em contato com a polícia. Olá. Boa noite. Será que é uma boa ideia falar com a polícia de dentro da prisão? Com certeza não, né? Olá. Boa noite. Uhum. Isso aqui não é teu nome? 6250. E o MSM me mandou 2 reais. Boa, alô, descoringa. Surfa mesmo no bilhote. O que é isso? É... Gostaria de saber sobre a multa referente. Ele tá matando o meu mesmo desgraçado. Olha lá. Eu achei que o Birão era o rei da cadeia. Ele só se fode na cadeia, velho, mora nem nó, vermã. ouce錯 moral? É o Teco, que era umsonerto? 1 2 2 1 1 2 0 1 1 Tamo junto, queridão. É nóis, mano. Forte abraço aí. Me dá certo. Mas aparentemente é o Teco, né? É o Teco, né? Mano. É que não tá só a minha live aqui. Tony mandou dois reais. Porém, ainda manda um salve. Porque o birão é estrela demais. Que isso, o birão aumentou o valor do Pits. Aumentou. Desumilde. Ó lá, ó lá. Ó a criança, ó a criança. Ó a criança. Ó a criança aqui, ó. Vai lá, ó o Teco. Bate aí, ó. Bate aí, ó. Chuta mesmo. É o Teco aí, ó. É o Teco aí, ó. É o Teco. Cuidado, hein, Teco. Agora, ó. São nove e cinquenta e quatro. Dez horas seu pai chega do bar em casa. E aí você tem que desligar o computador. Não vai dar certo. Mas por enquanto você tá aqui, ó. Chutando meu computador aqui, né, Teco? Caralho. Irrui. Irrui. Porra. E o hospital também não vai vir, né? Caralho, isso é louco. Pelo menos tinha ambulância a caminho. Pelo menos tinha ambulância a caminho. Viajei. Obrigado. E aí, mano? O que será que eu faço? Será que eu espero a ambulância? Será que eu faço o quê? Ai, mano. Então, galera. Estou nos períodos de... Entrar no Roleplay. E contar com essas pessoas no dia de hoje. Pessoas que... Sabem. Um sabe. O outro não tem ideia. E eu mandei o papo. Falei, rapaziada. Se for pra me cobrar dentro do Roleplay... Vai me cobrar. Mas... Eu não consegui em um dia decidir quem que é todo mundo. Vinícius Papini. Valeu, mano. Obrigado pelos 15 meses, mano. Só agradeço o coração, velho. Pra cima, velho. É por isso que você não me respondeu e ainda vai me escolher. Lógico, rapaziada. Oi. Opa, birão. Morreu aí, mano? Morri aqui, mano. KKKK. Dá risada, né? Dá risada e se diverte, né? Dá risada e se diverte. Boa. É isso aí. Intancável, mano. Ó. Ó. Cabeça da mina rola mandou dois reais. Salve, Lilo. Só se fode, é, hein? Cê é louco. Tá difícil essa vida. Mano, eu acho que... Hoje em dia, se pegar pra ver assim, não é nem do Metrópole, mano. É do 5M, mano. Acho que é o seu player que mais tô me dando bem, né? Banido, de... Ai, de banido. Pra prisão perpétua, com 700 mil de multa e morto no presídio. Oi, gente. Tudo bem, então, Coinga? Tô vendo que você tá escutando. Queria te mandar um abraço. Um abraço pro vídeo, tá bom? Eu tô vendo a live. Tamo junto, queridão. Muito obrigado, gente. Um beijo no coração de vocês, viu? Um beijo. Um beijo, viu, queridão? Um beijão aí pra você, viu? Tudo de bom. Ô, mano, o Coringa tá comendo. Ô, Coringa. Aham. Desgata, meu mano, Binho, Coringa. Eu quero ver o hippie de verdade. Vamos, 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 caralho. Aqui é o bloco 7, porra. Igor, Igor, ó. Aqui, ó. Vem comigo, ó. Respira pelo nariz, solta pela boca, beleza? Viralfa do Biro mandou 2 reais. Tá morto aí, igual o cachorro do Coringa que você atropelou. Os caras se perdem, mano. Os caras se perdem, mano. Que resenha é essa? Os caras se perdem, mano. Não entendi. Mano, se minha mãe escuta isso aqui, minha mãe chora. Papo reto. Tony mandou 2 reais. Birão, fiquei sabendo que tem um salve aí no seu bolso. Será que você consegue disponibilizar ele pra mim? SLV Mano Coringa, para de surfar no Ipe do Birão, por favor. Os de hoje acabou, mano. Tô vendo aqui, os de hoje acabou, viu? Salve. Ah, volta amanhã um pouquinho mais cedo. Ali umas 5, 6, ainda tem salve. Os de hoje já foram todos, já, viu? Mas tamo junto aí. Não sei se serve, não tamo junto, mas tamo junto. Salve só amanhã. Demorou? Hum, estou pronto. Tem qualquer coisa aí também aqui, que quando acaba não tem como. Mais um. Uau! É o teco, né, mano? É o teco que vem aqui me matar. O FET7 mandou 2 reais. Oi. Fala, Birão, pergunta pro Coringa. Quando é que ele vai tirar essa salsicha da boca e começar a trabalhar? Coringa, quando você vai tirar a porra da salsicha da boca e começar a trabalhar? Tão chegando muito tarde. Tem abraço, beijo e tamo junto. É, então. Tem que ver aí o que vocês vão querer do cardápio. Tem que ver aí. Estou pronto para trabalhar. No dia de hoje. Tá vendo, né, Coringa? É assim, ó. Live de qualidade, ó. Você desmaiou. Aparentemente as coisas não saíram como planejado. E agora você está aí lutando pela sua vida. Sem banquinho, sem cadeirinha, sem papinho, né? Sem papinho. Deus é bom o tempo todo. Coringa Amazôrindo mandou 2 reais. Salve, Coringa. Salve, diz uma coisa. Um mercadinho com morde e produto não te pega. Coringa disponibiliza a maquininha de carimbar papel higiênico pra nós. Como é o nome que é lá? Mano, sem condições, ô, Kibe. Você nem desconfia, velho, que eu não vou te dar rango, mano. Mas Deus é bom o tempo todo, né? Aparentemente. Talarico NS mandou 2 reais. Me passa o número da linda da madraca. Ô, Talarico, eu já falei já, mano. Já falei já que você não é bem-vindo aqui, não, beleza? Se não é bem-vindo, eu não vou passar o número de ninguém que namora pra você, mano. Pelo amor de Deus. Pai do Biro mandou 2 reais. Boa noite, senhor Vitor Agosto. Para de sufar no nosso baral. Meu Deus. Boa noite, chato do Biro, e boa noite, chato do Coringa. Meu Deus, pai. Cala a boca, Biro. Que é isso, pai? Beleza, galera? Estou pronto pra live. Gostaria de dizer, antes de abrir o roleplay, que sim, já tem dois nomes que eu decidi que seriam muito legais estarem comigo, tá? Desses nomes, desses nomes, esses nomes são, como que eu te falo? São caras que eu vi que sabem fazer uma parada divertida, legal, entre outros. Já a mina que eu quero trazer, estou estudando pessoas, estou na dúvida, né? Então eu falei, rapaziada, quando eu tenho dúvida eu preciso de mais um diazinho pra enrolar. Eu preciso desse dia, mano. E aí eles falaram, não, a gente entende. Pode ir pra. Vai lá, tranquilo. Falei, então, tamo de acordo? Tamo de acordo. Dito isso, o que que eles falaram? Ó, o gaga é foda. Dito isso, o que que eles falaram? É, mano, então beleza. Mete marcha nessas duas pessoas aí que você escolheu hoje, né? Vê se vai estar no roleplay, porque assim, os nomes que eu tenho em mente, eu não sei nem se tá no roleplay. Por isso que eu prefiro falar fora do roleplay. Que aí, né, tá ligado. Galera, a primeira pessoa que eu achei incrível o conteúdo e etc, eu falei, mano, bizarro. Muito bom. Tem que ter mais assim. É este cara aqui, ó. Do mal. Do mal. Moleque aí, aparentemente focado, faz muita live, né? Isso aqui é ele dormindo durante a live dele, ó. Ele fez 32 horas de live seguida e ele dormiu durante todas essas... Que foto é essa aqui, véi? Isso aí é... Mas aqui ele tá focado, só um pouquinho. Pô, o cara tá dormindo por 8 horas seguidas. O cara vai acordar que horas, véi? Cê é louco. Pô, o cara morreu. Não sei se já tá entre nós, né? Eu falei que o cara é focado, mas o cara tá dormindo por 12 horas, véi. Aí, acordou. Vamos ver o que ele tem pra dizer aí quando ele acorda. Não vai comer, não. Vamos manufiar aqui agora, não. Não vai comer, não. Mano, não é possível, cara. Por que vocês falaram isso, véi? Cara de maconheiro. Não é possível. Aí, ó. Aí já vai pro roleplay. Trocar um tiro. Aí depois deve ir pro roleplay ou não? Algum momento aqui. Aqui, ó, roleplay. Vem a vibezinha. E agora? Pegante, pegante. Rapaziada, 24 horas de live hoje. Quero nem saber que eu tô na vibezinha de um forzinho. Ai. Que isso? Vem. Moleque bom do caralho. Céu do cara nem mexe. O céu do 5M do cara nem mexe. Cara, então do mal foi aí o nome que eu assisti as lives e achei muito legal. Moleque bom, gente boa, pureza, focado. E foi o primeiro nome aí que eu quero trazer para o nosso dia de hoje. O nosso segundo nome, né? Para ajudar no momento do roleplay que estamos vivendo. É um cara que tem tempo já que eu não sei se ele tá nesse foco, né? Mas é um maluco divertido. É um cara também que traz conteúdo. É um cara que vai fazer as paradas girarem, né? Mas é um cara que vocês vão ter que dar chances pra ele. Porque eu não sei como que é a fita. Mas eu acho que é um cara bom no final do dia. Tá ligado? E aí, o terceiro nome fica em aberto pra amanhã. Esse cara, galera, chama Mikeias. Não sei se vocês conhecem. Mas é o segundo pra hoje. Então chega do mal, Mikeias e Birão pro dia de hoje. Tá? E seja o que Deus quiser. E vamos que vamos. Para o dia de hoje. Vou até colocar um forrozinho que depois que o do mal falou aqui, velho. Porra. Ele mandou, viu? Nossa senhora, é pra botar aí. Que isso, calma. Isso é demais. Eu queria um forró. Não, pode botar um Natanzinho. Natanzinho é top. Na verdade, aqui, ó. Volta cá. Vou passageirinho no teu corpo. Aqui, ó. Essa música é top. Ela sabe que eu sou desacato. Maloqueiro, não é? Teu cabelo não bate na bunda. Pode deixar que eu bato. Tinto tão. Eu só faz plaquinha. Quero baseado. Bora, rapaziada. Sem atraso, sem atraso. Sem atraso. Não deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu vou passageirinho no seu corpo. Tá cada sorrinho naquela cabeça do corpo. Se eu sentou no ar, você tá de novo. Vai se apaixonar pelo jeito, bem, de todo. Vou passageirinho no seu corpo. Eu vou passageirinho naquela cabeça do corpo. Se eu sentou uma receita de novo, vai. Vai se apaixonar pelo maligno perigoso. Cadê o da Isabela? Mega da Isabela é top, véi. Nossa, o Mega da Isabela é top, véi. É. Eu tinha pegado. Valeuzinho, obrigado pelo recebo, irmão. Olha. Valeu, obrigado pelo recebo, meu irmão. Valeu, estamos juntos. Valeu, Luan, obrigado pelo fórum. Valeu, Fael. É nóis. Valeu, Luan, obrigado pelo recebo. Valeu, Luan, obrigado pelo recebo. Valeu, Luan. Valeu, Luan. Valeu, Luan. A Cidade Bump. Lá, 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 lá. Eu vou bater em contigo Eu vou bater em contigo Vou bater em contigo E me vira louca Eu, eu, eu Berimbau desafinado, coloca aí por favor Berimbau desafinado Berimbau desafinado O castrinho? O que eu faço ali? Eu tenho medo Aqui sim, ou você passa Ok, o castrinho Mano, desde quando o castrinho faz música Anelada dançante Olha o bumbum da lua A inovação que trouxe para a sua cozinha Mais resistência e rapidez Panela, panela, pôr e chão O que é isso? Vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Bota amor, bota amor Você quer sentar por cima É só me chamar que eu vou Então trava a carrabeta Vai sentando com o popô Vai sentando com o popô Vai sentando com o popô Tu gosta, não gosta? Quando eu fico, eu defate, 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 defate Quando eu fico, eu defate, 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 defate Caralho, que pouco de entrada mano! Caralho, está na garagem, vem quadro, por favor Tá ouvindo, Alô? Tô, tô Tu é o Levi? É eu Vá Ô, eu vim com o carro, por favor Eu roubei dele Como que é? Aí Aí eu acertei o teu carro Ah O teu porta-luva, tem como tu devolver? Espera aí, você pegou alguma coisa no meu porta-luva? Não, eu deixei no porta-luva Ah, em qual carro que foi? É um que não tem o capô O que não tem o capô, é o R-34 Deixa eu ver É O que que ele deixou no porta-luva, velho? 93 mil sujos A amizade é tudo Que isso, mano? Pega aqui, pega aqui É do outro lado, do outro lado Não deixa nem porta-mala, porta-luva não, mano Não compensa não Os caras passam a mão em tudo que é canto na cidade, velho Aeroporto Hospital Esse lugar assim já era, pô Eu tava correndo, pô Aí eu deixava ali qualquer coisa Pegou aí, pegou aí? Peguei, peguei Valeu, obrigado, hein? É nóis, meu irmão, tamo junto Caralho, que porra é essa, velho? Essa cidade tá louca hoje, mano? Toca True Cone狂 Danilo Danilo BMAN Danilo Danilo Carro novo Muda a cor Humildade Humildade né velho Tô enjoado Desses carros Decidi pegar um carro novo Olha no que deu Quais que tem aqui Pra nossas opções Qual que pega você Uma lamburacã Esse aqui tá Esse aqui Esse aqui Já tem Já tem Já tem Já tem Já tem Não tem Caralho que carro é esse Uma velar Uma meca A meca eu não tenho ela não Qual Velarzinho ou meca Eu vi os caras andando um dia Com a BMW X6 Mano Será que a X6 Acabou? Meca 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 Vê lá Vê lá em cima Lá em cima não tem nada Também Ué Tem um carro ali dentro da sala Meu Deus Será que é igual Quando o O Ash Foi procurar o Pikachu E não tinha nenhum Pokémon Disponível pra ele Só tinha um que era muito perigoso E ele falou Tá bom Eu gosto dele Pode ser ele mesmo E o cara falou Mano Você tem certeza Ele falou Sim eu tenho E aí Aquele carro ali é uma bomba Velar Não vou pegar essa velar não Mano Esse carro deve ser lento Vê Testa então Vou testar Primeira coisa Consegui abrir o teto Não Apliquei um túnel Mano Um carro muito bonito Mas não é um carro Tá ligado Para não 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 um carro Ou é um carro Ou é um carro Não é Pé 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 Mas você viu Putz Pé Pegar um negócio aqui Ô chefe Ah Vou deixar Opa Opa, vou no front É, tô na praça Deu bom aqui, chefe, obrigado E tu, tá onde? Ô, ri 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 Ah, menininho E aí, parceiro, tá bem, mano? Ei, parceira, tô bem, tô bem Como é que tá minhas membras? Não, nós membros estamos muito bem, pô Tá Cara, então, tô bem, não esqueci de nada Graças a Deus Graças a Deus, os nomes que eu preciso é Dumal e Miquel Meu primo Beleza, eu preciso que vocês conseguem o contato desses caras Já a terceira membra, que no caso é a menina Eu ainda tô na dúvida Então eu preciso de mais um tempinho É o tempo que a gente conseguir um complete ali Rápido, fácil, prático De resto, a gente só precisa estar pronto, entendeu? Consegue fazer o contato mais rápido que esses caras aí? Eu nem sei se tá por aí ainda Então, você consegue agilizar daí? Eu vou agilizar daqui, então Tá, pode ir pra, então Pode ir pra Lá Ele não tem mais Para o hospital já Sabia, moleque Aí eu te pergunto Pra quê? E o carro novo? Eu não gostei de nenhum ali, velho É que faz parte Tá muito AD, mano Não é possível, velho Tá aí, tá aí Os motoboys Tá louco É, o cara pregou bala, mano Alô, doutor Alô, doutor Tô te ligando de um orelhão Vou ficar aqui no canto Pra não vir nenhum louco Pra perto de mim Celular, parceiro Vou olhar o celular aqui Coração 10h22, meu Deus Tem que ter cuidado É louco Acabei escolando aí, amigo Amigo, eu vou te colocar aqui no chão Calma aí Esse que é o tratamento aqui da cidade Esse aqui é diferenciado Meu amigo É que esse chão eu já falei pra rapaziada não botar cera, mano Opa Calma, calma É louco É louco É louco É louco Já assistiu aquele filme boneca do mal? Sei lá Tá parecendo igualzinho, só falta girar a cabeça eu tenho muito chegando tô chegando tô chegando eu tenho dinheiro atendido para mim fortalecer rapidão não queria tem não é sério quando você precisa ir velho pô comer mano comer eu tô com 365 na mão chefe não te mandava tá suave o maninho só de por dar uma coisa lógico é esse aqui é shopping né pai tá ligado aqui é elite eu acho que eu não tô recebendo tratamento não velho consegue chamar esse doutor aí por favor ebra ebra o cara que não tá com tratamento não qual que é seu nome você tem que falar com o cara do doutor você vai falar com outro maluco vai falar o que não o branco consegue te fornecer ele é meu tio o que que você tá caçando o cara aí ajudando o cara aqui qualquer um médico é o doutor já foi atendido por favor velho tô com uma pressa desgraçada e tô com uma dor de cabeça maçã tudo bom doutor lito na sua dor eu dou um sumiço calma aí deixa eu me apresentar cara é melhor tudo torto fala comigo doutor lito passou a dor eu dou um sumiço como posso te ajudar cara me dá um injeçãozinha aí no braço esquerdo por favor chefe vou pegar a agulha aqui tá bom beleza eu vou botar só a metade aqui tá bom no três em um dois três aí só isso eu vou dar uma limpeza aqui fechou pronto meu amigo só repousar eu vou pedir que não use o celular fechou beleza beleza chefe tá recebendo tratamento aí pode fazer mal desculpa viu chefe tá em casa meu amigo tá em casa passar um sprayzinho aqui na sua perna que você caiu parece que caiu aqui cara a sprayzinho é top em passa um gelou é gelou mesmo beleza com licença viu quer sair desse bit aí mano que pariu espera que você deixa eu comprar o boot do cara lá mano gente que aconteceu comprar o boot desse cara aí ó pode levar pai pode aguardar lá pode aguardar lá misericórdia pode fazer o PIX meu amigo como assim fazer PIX ou é pagar o tratamento tem que pagar tratamento velho é docentinho doutor é tá me fala aí qual que é o PIX já atendi já e quanto vai dar cara vai dar quinhentos aí mano pra ajudar a gente aí é cinco dois três sete zero seis aí é tem quinhentos que é o tratamento aqui e tem oitocentos que é o pacote premium putz vou querer um pacote primeiro obrigado chefe mas é particular é particular não então depois eu vou eu vou voltar aí anota o número aí anotei fala pode falar pode falar tá aí meu amigo precisando só chamar fechou tá salvo viu é nóis doutor lito esse jogo é muito chato ô Paula mas como assim esse jogo é muito chato fala é porque eu tô no médico não tem coisa pra ficar legal ainda pode deitar aqui ó pode deitar aqui é duzentos doutor ladrão então passou a perna aqui passou a perna quem não foi atendido é verdade esse jogo é chato mesmo mano vai com Deus que é isso cara que é isso cara esse jogo é maravilhoso que é isso cara que é isso galera em breve vou passar no SBT vocês vão assistir sim ou não não beleza então beleza tudo bem tudo tranquilo cara tô quase tô quase muito obrigado hein chefe tamo junto tá precisando ou você vai querer o particular também mano cara o particular você paga mil reais e aí você tem direito a cinco atendimentos de graça onde você estiver entendeu minha avó tá maluco mano tá próxima no adentro tá ligado mano fala meu amigo já foi atendido amigão eu tô tô aqui tá certo é o que é o que é que é o moleque o meu riquei já pegou atendimento já ainda não tá irmão fala lá quem foi o meu querido meu nome é acabou valeu tem uns mano aí tem um 22 abre aqui abre aqui abre aqui abre aqui abre aqui abre aqui tô tentando entrar chama o doutor aí vei deixa eu ver aqui não pode né cê é louco isso aqui dá barra ai tem ninguém aqui fora rapaz que tu deu ô doutor você consegue abrir a porta aqui pra mim por favor véi fala da boca não tem um link não consegue não valeu hein doutor tamo junto de nada tamo junto ô doutor ô doutor ô você ouviu lá mano? falei vi vi da hora demais véi moto linda hein moto linda hein valeu 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 crio valeu 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 vale Porque já tive pressa e leve esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe Só levo a certeza de que eu vou ser Por nada assim Coloca a mente de vilão? O que é? A mente de vilão? Vai falar palavrão? Mente de vilão Mente de vilão Ele de 93, pra quem trabalha Ele de 94, pra quem trabalha Ele de 94, pra quem trabalha O que é, faz o rosto Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Zica, como é que você tá? Tô bem e tu? Tá bem pai? Aham. Bom, o funcionário do patrão já tá pronto aqui pra ir contigo. Aham. Teus carros já tão lá atrás. Aham. E as armas tão com o menino aqui. Perfeito. Quanto mais tempo você demora, mais policial tem lá dentro. Mano, não é questão de policial. Tá? Tempo já foi já. Já não falou que já bateu o horário já, mano? Ia facilitar? Os sequestros que estão facilitando pra não ter tanta polícia, está acontecendo. Quanto mais tempo você demora, eles vão acabando. E aí a polícia fica ociosa e vai pra cadeia. Faz sentido. E aí aumenta, né? Sim. O seu drama. Então eu te aconselho a pegar as armas, os carros e ir resgatar o rapaz que você quer resgatar logo. Tá. Entendeu? Beleza. Show de bola. Tá com ele aqui as armas. Pode passar pra ele aí. Deixa eu só fazer uma reunião de incentivo rápido aí com meus amigos aqui. Chega aqui, galera. Eu acho que não tem tempo. Lógico que tem. Pode. Tá. E agora? Estratégia plano B. Mas estratégia que eu preciso confiar em vocês e vocês têm que prometer pra mim que ninguém vai sair contando. Eu preciso chamar aquele grupo que vocês falaram lá, que é os NS. Chama dois caras. Um tem que ser um cara que vai chamar Mikeias e o outro tem que ser um cara que vai chamar do mal. Eles têm que se apresentar como Mikeias e o outro tem que se apresentar como do mal. E uma mina. Preciso chamar uma mina. Essa mina, ela vai chamar... Fala com o nome da... Cara... Tá, deixa... Não precisa da mina. Não precisa da mina. A mina vai ser definitiva, mas chama os dois caras que um tem que ser do mal e o outro tem que se chamar Mikeias. Beleza. Isso é daquele grupo, né? Da padrinha mesmo. Isso. Chama os dois responsáveis lá. Mais fácil que a gente... Eu entrei em contato com o Miro. Tá, se quiser chamar uma menina, chama a menina e ela vai ter que se chamar SF. A gente chama ela de SF. Beleza, beleza. O significado é de socorro fudeu, mas aí a gente fala assim que ela é SF, tá ligado? Beleza, vou falar com ela aqui. Menina não tem a menina e mulher. É, só pra fazer um serviço hoje a gente consegue pagar, tal, pá. O Miro não tá na cidade, tá? Não tá. O que também não. Tá, mas o... Nossa. O único contato que eu tenho... Ah, eu tenho uma menina. Eu tenho uma menina também, se você precisar ir. Mas ela tá em outra equipe, tipo assim, num grupinho de rua, tá ligado? Fudeu. É um grupo de rua que ela tá, não é FAQ. Para. Bênis. Tenta a Ayla, mano. Tenta a Ayla. Eu botei mensagem pra ela aqui. Tá respondendo aqui agora. Tá, e os dois caras? Eu tenho um amigo, se quiser. Dá pra quebrar o galho pra nós. Dois caras preparados, preparados. Ah, ele tá acordado aí. Eu não sei se ele tá acordado, mano, porque ele é baiano. Então, eu vou saber. Vê. Patrão, quais são as coordenadas pra passar pra menina aqui? Ela vem pra cá? Mano, ela chama SF e fala assim que é só um serviço. Não coloca expectativa em ninguém, por favor. Fechou, fechou. Só um serviço. Mas marca alguma lock ou ela vem pra cá? Fala pra... Caralho, mano, foda aqui, mano. Olha como é que vai ser. Se a gente... Se esses caras desconfiar que realmente é só um serviço, eles vão falar assim, né? Então você entregou onde que vocês trabalham e tudo mais. Mas manda vir pra cara, não tem o que fazer. Não, não, beleza, tranquilo, relaxa. É, né? Exato. Vamos pegando umas armas ali. Eu preciso só de dois caras e uma mina. Não passa isso. Ah, o baiano também não tá, galera. Eu vou chamar o John aqui, peraí. Beleza, já incentivei a galera ali. Posso ir pegando aqui? Sensei, hein? Pode. É mais fácil da galera vir pra ser mais rápido. Você já viu os carros ali, amigão? Deixa eu ver os carros. Caralho. Você é louco. Só faltou uma porta. Opa, gente. Boa noite, hein? Bom, senhor Levi. Fala aí. Aquele carro ali é basicamente um tanque de guerra. Isso é? Ele é completamente blindado. Só pra te deixar ciente. Então se você atirar de dentro dele, você vai quebrar a única vantagem que você tem. Então não compensa, né? É, não compensa, né? Não. Mas e o pneu? O pneu fura, né? É, mas que se dá, né? Nossa, essa arma é muito top, velho. E eu não sou mecânico. Ué, você é mecânico, é? Bom, eu soube que a tática tá ocupada no Nióbio. Certo. Que é bem pertinho do presídio. Aham. Como vai ser seu plano, não sei. Mas você tem que entrar lá o mais rápido possível, tirar o bilho de lá sem tentar chamar muita atenção. Só que tem guardas lá. Então... Aí é com você. Outra coisa, nós somos oito, tá, mano? É. Mas não... Não, quanto mais tempo... Os dois que o patrão pediu tá chegando aí já, pô. Não tem dois, caralho. Dois da onde? Quem que pediu isso? O patrão ontem não pediu? Pediu. Cadê o... Pediu, pediu. Pediu pra ele completar os dez. Cadê o... Cadê os outros dois? Os dois tão chegando, porque eu tive que me virar nos trinta, né? Não dá uma aceleradinha neles? Já dei acelerado. Inclusive, já vou falar pro rapaziada, eu vim pegar também a parada. Pode ser? É, pode, pode. É, tem mais alguma coisa que tem que entregar aí? Porque eles falaram ontem que ia ter um carregamento de colete também, ou nada a ver. Nada a ver. Ah, tá. Galera, se vocês não estiverem fazendo nada, dá um migué e vai ali, ó. Vai ali buscar uma arma aqui já, vai dando um enrolado, entendeu? Tá, calma aí. Eu consegui contar com o cara dele. Lá dos ENS. Vai lá então, Babi. Pega a arma lá, ó. Na caixa lá. Mano, é... É, vai lá. Já passaram a coordenada aí? Já passaram a coordenada? Já sei, passaram a coordenada. Não me dá pra lá, senhor. Fala da arma, porque tem um helicóptero da polícia em cima de você. Só uma parada. Não fala muito, não fala muito. Quanto menos você falar, melhor. Sabe por quê? Porque se ele começar a marcar quem é você, suas características e tudo mais, depois a gente se fode. Mas depois eu te explico disso também. Vamos lá. Vai pegando a arma lá, pessoal. Deixa só ela aqui. Vai lá o resto. Por que que eu tô sem vida? Acabei de... Na verdade, o colete eu boto. Faz só... Ah, já passei. Tá com um dinheirinho na mão aí pra eu comprar um combo? Manda aí. Tô. Valeu. Quem que você chamou? Quem que você chamou? Então, eu conheço um cara lá do Zinesco que é o Owen e tem o Cross também, tá ligado?